Música Pessoal, recebemos a honra de estar aqui representando a Ribos hoje, que já é o maior Utility Token brasileiro, na maior feira de inovação e tecnologia da América Latina, o Rio Innovation Week. Música Estamos aproveitando muito o evento, está sendo um evento de altíssimo nível, conhecendo muitas pessoas legais e podendo nos prestigiar. Nós temos aqui pedacinhos do futuro, empresas que estão aqui no momento em pequenos instantes e que no futuro próximo estarão no tamanho de empresas muito grandiosas que já existem ao redor do mundo. Música Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Magalhães, tenho 43 anos, sou CEO da Agrega Desenvolvimento Imobiliário e vamos falar da Ribos, que é uma empresa fantástica que está trazendo uma inovação, uma forma diferente do mercado imobiliário funcionar. Essa empresa é uma conexão entre o que há de melhor no mundo digital, que é a segurança que o blockchain traz, com a lucratividade e a estabilidade que o imóvel, a solidez que o imóvel traz. Essa conexão entre os dois mundos se chama Ribos. E essa queima de tokens, ela gera a deflação, a deflação ela gera o quê? A valorização do preço, porque a inflação, que é o ato de você imprimir mais moedas, gera a diminuição do poder de compra. É isso que acontece com o nosso real, porque a cada vez que temos um problema, imprimimos mais e não temos o mesmo poder de compra. O poder de compra é diminuído. Aqui na Ribos não, com os resultados auferidos, A recompra é destinada à queima de ativos e a outra parte que é recomprada é destinada à distribuição para quem está holdando, os famosos stakeholders. A criptomoeda não é mais opcional, entendeu? Os bancos estão fazendo as CBDCs, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Você vai estar usando sem saber. O Pix foi a primeira tentativa e colou muito bem. Quem não usou o Pix aqui? Quem já usou o Pix aqui? Eu vou levantar, todo mundo já usou. O Pix foi a primeira tentativa de adaptação do governo para instaurar a próxima, que vai ser o Real Digital. O presidente do Banco Central já falou isso. Mas quem se capacitar nesse mundo, certamente, vai aproveitar melhor oportunidades, tanto de investimento, mas também de trabalho, de conexão, de relacionamento com as pessoas. Então, você começa a ver que a economia vai se transformar para esse digital. Faz sentido. As pessoas querem ter alguma coisa digital. Mas nós somos a primeira empresa do mundo do criptoativo que a pessoa, ao comprar um token RIB, ela recebe um recibo do que comprou e uma nota fiscal, nota fiscal, dos produtos e serviços que têm acesso via aquele token RIB. Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL